O Flamengo deseja receber por Matheus França o valor de 25 milhões de euros, cerca de 130 milhões de reais. O Chelsea acenou com a possibilidade de proposta de 20 milhões de libras, algo em torno de 122 milhões de reais. As tratativas entre as partes estão em andamento há alguns dias e, a qualquer momento, o papel timbrado pode chegar ao e-mail do Flamengo fechando a contratação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto